O cara que vai a cura e touro facão, ele que é próprio irmão do bocal de ouro Xingu Ibiá. Tem a média de morfologia de 7,420. Ricardinho, outro jinete da nova geração e que também vem com tudo pra logo logo buscar um título expressivo. Talento tem de sobra. Muito boa prova, um cavalo leve, também tá nas mãos do jinete. Ele desliza, né? Ele já fez uma apresentação assim. E vibrou junto com o público. 8,5, 8,5 a fundo. Ele que é bastante emotivo, tem essa peculiaridade, o Ricardinho. E vem num bom cavalo, hein? Com certeza. E o público de casa também emocionado. Estamos acompanhando o Luiz Rosa de Igrejinha, Daniel Barbieri também, Giovanni Barbieri, Marcos Henrique Salomão. Todos ligados conosco. Muito bem. Errou a primeira peixada, posicionou do meio pra trás da novilha. Vamos ver agora se... Os jurados estão de olho aí. Tá passando o tempo, são 30 segundos. É verdade. Tá posicionando. Acho que nesse momento o concorrente tem que ter um pouco de calma, porque o tempo é mais curto. Ó, vão trocar novilha. Ah, deu sorte, hein? É verdade. Porque poderia ser zerada a prova. Quero também mandar um abraço aqui, nos manda o seu alô aqui. Parabéns a toda a equipe por mais uma excelente transmissão. Ricardo Pereira, Fazenda Gerivá, lá no estado do Paraná. Ele que é do núcleo norte paranaense. Vamos pra tentativa agora da peixada, o Box 73. Olha aí. E forte. Pena que não concluímos o primeiro tempo. Mas muito boa a peixada. Por um lado foi... É que ele já tinha perdido na primeira peixada, a gente lembra que ele já tinha remetido. Agora sim na palheta. Agora sim na palheta. Agora sim na palheta. Agora alcançou. O que ele tinha feito no primeiro bolo, não se perde. É isso aí. Mas muito boa a... Ó, tentativa de um mordeiro no Vírio foi a penalização. Por isso que foi muito mais barato. Daqui a gente não conseguiu ver. Faz 15,269. E sai satisfeito da pista. É uma reação de penalização por falta de temperamento. Muito bem. Vamos pra segundo pro...